munição... munição... Não morri, eu não morri... Me tomei no peito... Eu vou levantar ainda... Vamos ver se ele vai conseguir me finalizar... Ah, não vai dar tempo, cara... Que tiraça... Acho que ele me acertou de Tundra... Ih... Me finalizou... Despertador... Um item novo... Esse despertador é um item novo, galera... Vou dar uma olhada nele... Opa! Ai, caramba... O cara me matou, velho... Salve, galera... Aqui é o Leozi... Passando agora... Pra dar uma explicada aí... Que que foram esses dois trechinhos... É... Eu tô voltando a jogar o Deizy... Então tô testando alguns servidores... No primeiro ali... Eu já tava full loot... Numa base militar... Tomei um tiro... Fiquei desacordado... Quando levantei... Já tomei outro e... Morri... No segundo daí... Já testando outro servidor... Também... Já tava já... Mais ou menos... Com... Bastante loot ali... Não tava full loot ainda... Mas... De novo... É... Só escutei dois tiros de 12... Quando fui trocar tiro com o cara... Errei todos os tiros... O cara acabou me matando... Me acertou um tiro de 12... De perto é fatal... Daí... Continuei jogando nesse servidor... Não troquei de servidor... Continuei jogando nele... Pra ver o que que ia dar... E aconteceu uma... Uma das coisas assim... Que mais me empolga no Deizy... Que... É... Quando tu ficar assim... Totalmente vulnerável ali... E... Em vez disso... O cara... Em vez de te matar... Simplesmente te matar... Ele te dá uma ajuda... Tu troca uma ideia... Com... Com outros jogadores... Isso me empolga bastante... Que só o PVP... O PVP é importante... Mas... Acho que essas partes do Deizy... É que diferenciam ele né... Então... Vou deixar vocês aí... Acompanhando essa... Essa parte... Que eu achei bem legal... Tirei de uma live tá... Então se inscreve no canal aí também... Pra receber as notificações das lives... E... Dos vídeos também... Que eu vou tá fazendo... Tentar pegar umas partes assim... Do... Das lives... Que são interessantes... E tá colocando aí pra você... Então acompanha aí o trecho aí... Que tá bem legal... E deixa o like... Pra fortalecer... Opa... Eu vi zumbi entrando lá galera... Olha lá... Olha lá... Olha lá... A chama... Tem um cara... Tem um cara com um mochilão vermelho... Tem um cara... O cara já me viu... E agora galera... Tem que achar... Cara... Foda-se... Vou tentar procurar uma arma... não vou pô, tô mal, hein fui procurar uma arma, achei um zumbi ele saiu da delegacia, onde eu achei será que sobrou coisa lá, galera? pode ter sobrado arma, né do cara que ele matou ah, tá voltando lá, tá voltando lá entrou lá será que se eu chegar lá dando umas facadas nele? o máximo que vai acontecer eu vou morrer ó, tá lá, tá lá, tá lá ó, ih, são dois ah, sem chance tentar conversar com eles olha, a coisa sai correndo e aí eles estão com o áudio do já mirado na porta não sei se vocês viram fazer o seguinte, hein e aí o, oh, ele morreu hello eu tenho que ser vindo do OBR, né no hello salve, mano, salve, mano, beleza eu tava num grupo aqui, foi lá cadê tu, cadê tu? deita no chão, deita no chão aí eu tô na porta, tô na porta Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Tá de boa Fiquei até pelado aí pra trocar uma ideia com vocês Pode crer, pode crer, entra aí Pelado não, é roupas de baixo Roupas de baixo, né? Pelado não tô E aí? Entra aí Primeira vez que eu tô jogando servidor aí Não mata não, pô, não mata não Pra quê? Não vou matar, não mata pelado, fica tranquilo, irmão Tu tava de mochila? Tu tava de mochila? Não, não, eu tava Eu tava só com As minhas coisas tão aqui pertinho ali, eu tava só com uma Uma jaqueta E uma calça de pastor, sabe? Aquelas de terno Aquelas de terno de missa, assim Sim, sim, pode crer Eu acabei de nascer aqui, pô Eu morri, eu tava lá perto de Staroy Nossa, vamos ficar caralho Comecei a jogar essa semana aí Deu sorte, dar respawn aqui A cidade é boa, pô Tem uma bica ali atrás Tu cair na bica ali, eu te levo ali pra tomar uma água Oh, pode ser, cara Tu não vai ficar muito exposto ali? Não, de boa Eu só te levo ali e vou vazar da cidade já Ah, beleza Posso levantar aí? De boa Posso pegar minhas coisas que estão aqui? Eu não tenho ar, não tem nada Pode pegar Minhas coisas que estão aqui no canto Ó, os caras são gente boa, galera Aparentemente Vem comigo, vem comigo Victor, fica de olho atrás dele Oh, estou sendo escoltado Coisa boa Chega aí, pai A bica é toda tua Oh, valeu Oh, e essas tendas aí? Essas tendas na parrola? Pode pegar, pai Faz a boa aí Ó, os caras são gente boa, galera Vocês tem clã aqui? Como é que é? Pai, tu tá sangrando, pai? Tô sangrando, tô sangrando Achei, achei, achei o negócio aqui Não, a gente joga só nós mesmo Pode crer, pode crer Acho que eu tava jogando descalço Daí eu sangrei Ah, é Isso, isso, descalço de sangue Não dá pra nadar Pode crer, pai É os gurus aí Oh, falou aí, valeu Faz o loot aí que aí, loot é bom Oh, vou te dar um presente aqui, peraí Opa, aí sim Vai lá, vai lá Seja feliz Oh, uma garrafinha Aí, aí foi, aí foi, foi da hora Ih, essa carne, galera Bife de cabra Bife de cabra tá de boa Quem disse que DayZ é... É só... É só... PVP Tem umas paradas massas, assim Tu já tinha dado um tirão É, eu não sei se eu faria a mesma coisa que eles, não Eles... Podia ser uma armadilha, né Aí, galera Esse cara é gente boa Pra quem ficou até o final é isso aí, galera É cena rara do DayZ O cara ir trocar uma ideia E sair vivo com dois players aí com a arma É... Pra quem ficou até o final Deixa um like pra fortalecer o vídeo Ajuda bastante Se inscreve no canal aí Pra receber as notificações dos vídeos e das lives Beleza, galera É isso aí Fui Até o próximo Peraí o porco Cara, se eu dar um tiro aqui Vai chamar muita atenção Peraí o porco